Sábado, dia 16 de março, a última Pitbull sendo adotada, daquela ninhada dos oito filhotes com a mãezinha que, infelizmente, eu tive que comprar de uma matriz que já estavam encomendados por pessoas que queriam o casal de filhotes, pra o quê? Pra tirarem cri e venderem. E quem comprasse, imagina a bomba que pegariam, que lá na frente ia estourar, dois irmãos cruzando pra nascerem, por isso que os animais de raça geralmente têm problema. Então, ó, ela sendo adotada aqui por uma família maravilhosa, já tem dois cachorrinhos machos castrados, ela vai ficar numa casa reservada pra ela, a mãe já foi adotada com o filhote dela, tenho contato agora com a FTB Soas, adoções maravilhosas. Então, essa matriz foi encerrada e todos os bichos tiveram um final feliz. Tchau, Jade! Obrigado por tudo, que você seja muito feliz com essa família, com essas crianças maravilhosas e um bom domingo, bom sábio, bom final de semana pra todos. E agora, os outros FTBs aí, eu tenho uns 20 adultos. Tchau, Jade! Jade! Tchau, Jade! Tá no meio das crianças, ó. Oi, Jade! Tchau, tchau, tchau. Obrigado, gente, tchau. Tchau, Rafa. Obrigado.